Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter MBR e as notícias do governo federal. Mulheres grávidas do Bolsa Família começam a receber em março repelentes contra o mosquito que transmite dengue, zika e febre chikungunha. O primeiro lote de quase um milhão de frascos de repelente será distribuído em março para quase 500 mil grávidas em todo o país. A distribuição será feita pelas prefeituras nos centros de referência de assistência social ou em unidades de saúde. Ao todo serão distribuídos mais de 15 milhões de frascos de repelentes. E ainda falando em saúde, estados e municípios vão receber quase 14 milhões de reais para a vacinação contra a febre amarela. Até esta quinta-feira foram confirmados 253 casos da doença e 88 mortes por febre amarela. Já no próximo mês começam as novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida para a Faixa 1, que atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Mara Kenupi, lá do Palácio do Planalto. Oi, Mara. Bom dia para você. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, as novas contratações desse ano da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida vão ter início a partir do próximo mês de março. Estão previstas mais 170 mil novas unidades habitacionais para atender famílias com renda até R$ 1.800. O Ministério das Cidades informou que o programa nunca parou. Em 2016, houve quase 4 mil novas contratações de unidades habitacionais vinculadas ao PAC, o programa de aceleração do crescimento. Outras 11 mil na modalidade entidades e quase 20 mil na modalidade rural. Ao mesmo tempo, foram retomadas 28 mil unidades paralisadas desde 2015. Bom, como efeitos positivos dessas ações, o governo acredita na geração de mais empregos para o país e mais renda para a população. Eu volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Olha, a partir da semana que vem, o consumidor vai pagar mais barato para fazer ligações locais e interurbanas. E as operadoras terão de aumentar os investimentos das redes para oferecer mais qualidade e garantir melhor atendimento aos consumidores. Receber ligações onde estiver e ainda contar com acesso à internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Hoje, poucas pessoas dispõem de uma linha fixa em casa. Eu uso mais o celular. Por quê? Porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né? Comunicar. Eu tenho telefone fixo, eu uso na minha sala telefone fixo, tem também na minha casa, mas o que mais usa, se você quiser saber, é o celular. É porque você anda para onde você precisar, de emergência você tem como usar, e o fixo só em casa, mas... O telefone celular é mais prático, dá menos problema nas contas, com ligações interurbanas e tal. Então, ficou anti-econômico você tem. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá pagar uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais e interurbanas de fixos para móveis vão diminuir. Quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um celular, a operadora paga pelo uso da rede móvel. Esse valor é repassado para o usuário. Agora, essa tarifa vai ficar mais barata e o consumidor vai pagar menos. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16% e 19%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Novas reduções deverão ocorrer até 2019, segundo a Anatel. O valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, a chamada taxa de interconexão, já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%. A agência está reduzindo as tarifas de interconexão e o que gera esse impacto nas tarifas para os usuários finais. Impacta diretamente 25% de toda a base de telefonia fixa, que são aqueles usuários que têm o plano básico, mas potencialmente ela impacta em todos os usuários, porque o plano básico é o que nós chamamos de preço teto. Na medida em que este preço vai caindo, o preço de todos os usuários que usam planos alternativos também vai caindo. E os trabalhadores estão chegando cedo às agências da Caixa em busca de informações sobre o saque das contas inativas do FGTS. Para atender a essa demanda, as agências estão abrindo mais cedo. Fique atento ao calendário. Os saques vão começar no início do próximo mês. Jailton procurou a Caixa para saber se tinha dinheiro a sacar em contas inativas do FGTS. Não estava muito animado, mas saiu contente com a informação que recebeu. Quando eu cheguei aqui, eu realmente fiquei surpreso. Tem um valor, não é muito, mas para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Jailton foi atendido no horário especial disponibilizado pela Caixa para quem tem dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Até o dia 17, todas as agências do banco vão abrir duas horas mais cedo para dar informações sobre o assunto. Neste sábado, algumas unidades também estarão abertas das nove da manhã às três da tarde. Maria da Glória foi atendida em Brasília e já faz planos para o saque. Vai me ajudar pagando umas contas que estão dependentes e fazer mais algumas coisas que estão pulando ainda. Mas o trabalhador nem precisa sair de casa para saber se tem dinheiro para sacar. A Caixa lançou um site especialmente para isso, onde é possível consultar pela internet a existência e o saldo das contas inativas. Também é possível ser atendido pelo telefone no serviço de atendimento ao cliente. Nos dois canais, é preciso informar o número do CPF e do PIS. Em média, mais de um milhão de acessos a cada uma hora. Temos momentos que em uma hora a gente chega a ter 1 milhão e 800 mil acessos dos trabalhadores. Então, é um serviço que está sendo bastante procurado e que tem gerado as informações necessárias para que o trabalhador possa, então, sacar a conta inativa do FGTS. O dinheiro das contas inativas do FGTS vai ser liberado a partir do dia 10 de março. Os saques deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. E é preciso ficar atento ao calendário. Após o prazo final, não será possível sacar o dinheiro. Quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro vai poder fazer o saque a partir de março. Em abril, podem começar a sacar os nascidos em março, abril e maio. Quem nasceu em junho, julho e agosto, começa a sacar em maio. Em junho, o saque vai estar disponível para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E para os nascidos em dezembro, o dinheiro deve ser retirado em julho. Para poder se beneficiar desse modelo simplificado que foi autorizado para a medida provisória 7.63 de 2016, ele tem que fazê-lo seguindo o cronograma e até 31 de setembro de 2017. Nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.